A CIDADE NO BRASIL Oh! Oh, Zé! Como é? Como é? É nos dias 6 e 7 de dezembro que nos vamos despedir das tristezas. Das tristezas, Zé? Ora falei um bocadinho. Ah, não vês que é a azeituna e que vai ter uns conjuntos convidados no teatro circo a pôr aquilo cheio de alegria, colorido e meter reverência? Reverência, Zé? Pua, que das que umas palavras caem. Ninguém, ninguém, poderá voltar ao Celta. Vinte? Celta? Não é vinte, é vigésimo Celta, dia 6 e 7 de dezembro a partir das 21 e 30 no teatro circo. Olha, e bilhetes? Bilhetes já estão à venda no teatro circo, na FNAC e na bilheteira online. Olha, e vai haver festa? Claro, no espaço cultural a toca. Olha, então toca tu que eu vou fazer comprar os bilhetes.